Eu vi o Senhor Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Me entregou o Seu Filho Para morrer em meu lugar Aleluia Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama